A onça é o maior felino do continente americano e é o único dos grandes felinos do mundo a ser encontrado no novo mundo. Jaguares, como também são conhecidos, são animais que estão intimamente relacionados aos leopardos e tem várias características semelhantes, incluindo o padrão manchado distinto em sua pele. Esse felino compartilha seu habitat com outra predadora, a sucuri. Mas o que aconteceria se uma onça preta encontrasse uma sucuri? Ao encontrar uma cobra desse porte, a onça certamente atacaria o animal. Na maioria das vezes, esse felino não escolhe qual presa atacar. Nenhuma cobra desse tamanho escapa desse predador. Veja que a sucuri até tenta escapar da onça, mas o felino vai atrás e entra numa luta implacável. A onça é um felino ágil e esperto. Assim como o leopardo, esse felino é solitário e trabalha com emboscada, pegando o animal de surpresa e efetuando o ataque. A onça ataca vencendo a sucuri que virou refeição de panteras. Diz aí, estava torcendo para quem nessa luta?